Olá, eu sou a professora Simone e hoje nós temos uma videoaula muito especial para vocês. Talvez seja uma das minhas favoritas, porque nós vamos falar sobre comprar no supermercado. Sim, se você gosta de fazer compras, se você gosta de cozinhar, é o momento certo e o lugar certo. Mas antes disso, que tal a gente lembrar um pouquinho da sua vida acadêmica? Então, você não está no Brasil, lembre-se disso, então vamos pensar. Eu tenho que ir ao mercado, mas como é que ficam as coisas? 1. Pay attention. Save money by cooking your meals. Que tal você começar a cozinhar em casa? Gastar um pouquinho menos, né? Restaurante, restaurant. It's expensive, ok? Buy food that doesn't cause you allergies. Wow, this is really important. If you are allergic to something, take care. Então vamos tomar cuidado, vamos começar a prestar atenção nas coisas, nos rótulos, nas embalagens. Para evitar problemas, ok? So, now, let's think. So far, your story here with us. So far, you have, remember? Visit your accommodation, good. Then, you got to know your roommate, ok? The nice person that you live with. You set up some rules. After that, you dealt with money. Remember, really important, American dollars, coins, and so on. Ok? You explored the campus, library. You visited lots of different things, alright? We talk about the learning objectives. Vamos falar sobre os nossos objetivos de aprendizagem para hoje, ok? Are you ready? So come here with me. Number one. Be introduced to words for units and containers. Units. Unidades de medida. And containers. Containers são como os pacotes. Pacotes de bolacha, for example, ok? They are the containers. After that, we become aware of the difference between countable nouns and uncountable nouns. Lembra dos contáveis e os incontáveis quando a gente fala de peso, medida e quantidade? That's it. That's what we are going to talk about. And revise some expressions for asking for information. Asking for information, you know, we are going to revise. Vamos relembrar, ok? Some asking for information expressions. And you are going to read labels for food or food labels. O que nós estamos falando? Que você vai começar a ler as embalagens. Lembra que nós falamos das alergias? That's very important to know what you are going to eat. Ou seja, saber o que você vai comer. Só que eu não vou falar isso sozinha. Nós temos hoje as nossas special guests. A professora Catherine e a professora Marcia. E vai ser com elas a partir de agora que você vai trabalhar todos esses nossos objetivos. See you pretty soon, ok? Bye bye. Thank you, Simone. And it's really good to be with you again and with Kate. Thanks, Marcia. Thanks, Simone. Thanks, everyone. It's very nice to be here with you again. Well, so we are going shopping at the supermarket. So imagine you arrive there at the supermarket and you see this. Oh my god. Feeling a little lost? Definitely. Absolutely. Weird. Yeah. Let's see. So what do we do? Don't panic. We just need to ask for information. Right? A gente só precisa pedir informação. E vocês já viram isso em outras aulas. Algumas aulinhas atrás. So let's see how we do this at the supermarket. So we can say, excuse me, where can I find tomato sauce, organic products? Where can I find ice cream? Where can I find bread? Or you can say, excuse me, can you tell me where milk is? Can you tell me where the yogurt is? Can you tell me where the vegetables are? Can you tell me where eggs are? All right. And then what can we get as a response, Marcia? Well, we can get some information like the vegetables are in the produce aisle at the far end. The milk and the yogurt are on the dairy aisle next to the bakery. The tomato sauce is in the sauce aisle next to the dry pasta aisle. All right. So then here we have a challenge. All right. For this class, you are going to make a list of the things you need to buy. Então, o nosso desafio, o primeiro, é fazer uma lista de coisas que precisamos comprar no supermercado. The second thing. Ask someone to do you a favor buying stuff at the supermarket. So, você vai pedir pra alguém ir ao supermercado e fazer umas comprinhas pra você. Okay? All right. So, at the supermarket, Marcia, can you tell us? Yeah, well, who's going to help you today is Melanie. A Melanie vai ao supermercado com vocês porque ela tem um monte de dicas legais. Oh, hey. How are you? Well, I'm on my way to the grocery store. And as you can see, I'm riding my bike. Well, I'll see you at the store. Let's start out in my favorite section, the produce section. This is where you will find fresh fruits and vegetables. And at this store, everything is 100% USDA organic. What that means is that they were not produced using any synthetic chemicals. And usually there were no chemicals on the fields for at least three years prior. Also, there are no GMO ingredients here. You might want to pick up some bread in the bread section. More and more people these days don't eat meat or eat very little meat. Luckily, there are a lot of great alternatives like tofu and seitan. For people who don't want to eat sugar, there are a number of natural alternatives. One of them is stevia, which is made from a plant. Likewise, there are a number of people who can't eat wheat or any products that contain gluten. For them, there are a number of products that are gluten-free. Okay. Did you like the video? Melanie gave lots of tips, right? Very good ones. So, let's see. Melanie said, a melanigice, this is where you can find fresh fruits and vegetables. You might want to pick up some bread. People don't eat meat or eat very little meat. And there are a number of natural alternatives. Vocês podem ver que nós colocamos em amarelo. And this is my question. Why? Marcia, why do we have, we show different ways, like some bread, very little meat. Here I put plural fruits and vegetables. What's this? Quais são as diferenças? É que na verdade, Kate, algumas coisas em inglês não são divisíveis. Então, quando a gente trata produtos de uma maneira indivisível, eu não posso contá-los. Então, vamos ver nesse próximo slide. Em inglês, a gente tem o que nós chamamos, então, os que são indivisíveis de uncountable nouns. E os que são divisíveis de countable nouns. Então, assim. Countable nouns are nouns that represent individuals, single objects and things. Coisas que a gente pode contar. Uncountable nouns are nouns that represent indivisible things. As coisas que a gente não pode dividir. Então, veja. Tem uma coisa muito importante, que é dinheiro. Mas você não pode dividir dinheiro. A palavra dinheiro, não. Money is uncountable. O que eu posso contar, o que eu posso... A divisão do dinheiro são as moedas. Então, são os reais, os dólares e os euros, por exemplo. Então, assim. Money is uncountable. Dollars are reais. And euros are countable. So, we have some examples of countables. Countable nouns. Fruits and vegetables. Cookies. And donuts. Exemplos de uncountable. Meat. Water, milk and wine. Cheese and bread. Oh. So, if we want to say something about, like, quantity for these things, we can use a packet of biscuits, a packet of nuts, a glass of wine, a glass of milk, a glass of water. Or, a slice of bread, a slice of cheese, a slice of pizza. Anything else, Marcia? Oh, well, lots of things. It depends on what you like. Um monte de coisas. Depende do que você gosta mais. Então, por exemplo, carrots. You can count carrots. Cenouras são contáveis. But on the other hand, let's see yogurt. Não dá pra dividir o iogurte. Até dá. Mas de colherada. Então, você vai ter que contar as colheres. Ok. Alright. So, what are the real differences between countable and uncountable? Well, we have different words to refer to one or the other. Let's see some of them. For countable nouns, I say many, a few, a large number of. Muitas, poucas e um número enorme de. For uncountable nouns, I say much, a little and a large amount of. Ou seja, no português é a mesma coisa. Muito, pouco. Só que o amount é como se fosse uma massa indivisível ao contrário do number. Então, você tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque a tradução é a mesma. Mas as palavras em inglês precisam ser diferentes. Ok. So, that means that we have how much and how many. Isso. A gente tem how much for uncountables e how many for countables. Ok. Can you give more examples? Sure. Dentre os exemplos, nós temos how much milk do you want? Just a carton, please. Quanto de leite você quer? Ah, só uma caixinha de leite está ótimo. How many donuts would you like? Four, please. Quantos donuts você quer? Quatro, por favor. Ah, então aqui eu uso much porque milk é uncountable. Isso mesmo, Kate. E many porque donuts são countables. Exatamente. Ok. Então, vamos ver o vinho. Como é que será que fica? Would you like some more wine? Just a little, please. Você gostaria de mais um pouco de vinho? Só um pouquinho. Hum. How much chicken do you want? Do you think I need to make a Caesar salad? Two hundred grams will do. Pra fazer uma Caesar salad, não precisa mais de duzentas gramas de frango, não é mesmo? Oh, and how many eggs would you like me to buy? Six, please. Seis ovos, normalmente, se você está sozinho nos Estados Unidos, vai te durar uma semana, não é mesmo? Ok. But at the supermarket, you are also going to look at other things. No supermercado, você também vai voltar o seu olhar para outras coisas. Vamos por exemplo, reading food labels, ler as embalagens, ler as etiquetas, toda a informação que a embalagem vai trazer. For example, servings, que são as porções, ingredients, nutrition facts, dates, sell by date and best before, ou seja, são palavras que você tem que prestar atenção, que elas vão dizer para você se o produto ainda está bom para ser consumido ou se ele está ainda dentro do período de venda. And certification. Certification, o órgão que vai dizer se aquele produto é orgânico, se aquele produto é vegano, enfim. Let's see. So, let's take the example of this peanut butter. We have here ingredients, like organic dry roasted peanuts, organic palm oil, organic unrefined cane sugar and sea salt. Então, temos amendoins torrados, óleo de palmeira, açúcar refinado e sal marinho. Contém peanuts. May contain traces of soy and tree nuts. Essas informações são super importantes. May contain traces of soy and tree nuts. O que significa que pode conter traços de soja ou outros grãos. As I said before, we have here the certification that tells us this is organic product and nutrition fats. But the most important thing for you is what we see in the ingredients part. Por que? Se você tem, talvez, alguma condição, alguma restrição alimentar, é importante que você saiba o que está escrito. So, let's see. Food allergy and the restrictions. Would you like to say, Marcia? Yes, of course. So, maybe you cannot eat milk or lactose. Talvez você seja intolerante a leite ou lactose. Ou, maybe, no gluten for you and no wheat. Sem glúten e sem trigo. No eggs. Você não deveria comer ovos, possivelmente. No soy, no nuts, no sugar. Ok. And then, you can ask for information again. Remember, if you are in doubt, if you don't know the word, the information, ask for information. Então, sempre peça a informação. How do you do that? It's very simple. Is it lactose free? Is it gluten free? Is it egg free? Is it soy free? Is it nut free? Is it sugar free? Very simple question. Just ask. And then, you're going to say why. Talking about food allergy and restrictions. Então, se você tiver que dizer, informar a alguém que você tem uma condição de saúde ou você tá dentro de uma dieta, você pode dizer, I am allergic to milk, lactose, gluten, eggs, soy, nuts. Or, you can also say, I'm sensitive to gluten. I can't stomach lactose. Yes, I can't stomach. Dear all, thanks for being here with us again. It was a pleasure to be here. Thank you very much. Thank you, Simone. Thank you for having me here again. And I'm looking forward to seeing you the next lesson. Thank you, Simone. Thank you, Marcia. Thank you, Catherine. It was really a pleasure. A aula foi muito legal, né? Now, I am ready to go to the supermarket. Are you ready to go to the supermarket? Você tá pronto pra ir pro supermercado? Então, eu acredito que sim. Só que antes da gente encerrar nossa videoaula de novo, vamos dar uma relembrada em tudo aquilo que a gente viu, ok? So, let's go. First, you became familiar with words for unit, containers. Now you know, unit and containers. After that, you became aware of the difference between count nouns, ok? Like carrots. And known count nouns, like milk, ok? You revised some expression for asking for information. Very important. And to finish, you read food labels, ok? So, I hope you have enjoyed. Espero que você tenha se divertido muito com a nossa aula de hoje, tá? E eu aproveito mais uma vez pra agradecer não só a você que está aí learning English with us, mas também as nossas convidadas especiais, as professoras Catherine and Marcia. So, thank you very much. See you pretty soon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.